Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre promoções. Hoje eu não cito nada nesse vídeo que não tenha pelo menos um pouquinho de desconto. Então tudo que eu usar, tudo que eu for mostrando aqui vai estar com algum desconto. Então todos esses produtos vocês encontram lá no site da Gael Niche. Às vezes fica difícil da gente procurar o que está com desconto, o que não está. É muita opção de coisa boa lá no site da Gael Niche. Então eu decidi fazer esse vídeo porque eu adoraria que alguém fizesse um vídeo assim porque as promoções esgotam rápido. Às vezes o produto esgota muito rápido porque está na promoção, todo mundo quer, está esperando esse momento, esgota rápido. Aí até a gente achar lá no site já acabou. Então eu adoraria que todo mundo fizesse vídeos como esses para eu não ficar igual uma louca procurando promoção. Às vezes eu vejo que o negócio estava na promoção, mas acabou, sabe? Ah, se eu tivesse olhado antes. Então eu decidi fazer esse vídeo aqui para vocês rapidinho. E aí como muita gente fala, nossa, mas Luma já acorda linda. Por que que patrocinador fica mandando para a Luma maquiagem? Ela não precisa, gente. Esta é a cara que eu acordo cheia de olheiras. Obrigada patrocinadores que me mandam maquiagem porque eu preciso sim. Inclusive no vídeo do meu casamento eu estou com a cara com uma olheira profunda, né? Porque casamento, gente, quem já casou sabe. É muita coisa para resolver, muito estresse, né? Até chegar o momento e tal. Então depois do casamento eu estava realmente acabada. Eu estava sem nenhuma maquiagem aqui porque eu deixei tudo na casa dos meus pais. Não deu para buscar por conta da pandemia. Quem me salvou? A Gael Nish. A Gael Nish me mandou essa base da Bruna Tavares, Pausa para Feminices, que já virou minha favorita, gente. Eu só uso essa aqui agora. Na verdade eu fico intercalando entre essa e a da Ruby Rose, que também a Gael Nish me mandou. A da Ruby Rose é bem mais baratinha. É tão boa quanto essa aqui. Porém, essa aqui dá um efeito mais sequinho na pele. Por isso eu gostei mais. Porque eu não preciso ficar passando pó compacto. Depois da base, eu passo só a base. Geralmente eu passava o pó, não era nem para segurar a base, não. Eu passava o pó para dar aquela coisa meio sequinha na pele. Com essa base aqui eu não vejo necessidade de passar pó. Então eu só uso a base. Então vamos lá. Olha só como eu faço a minha maquiagem. Mas, gente, é fundamental. Foquem em como está a minha carinha agora sem a maquiagem. E aí eu passo assim. Não utilizo o pincel, não. Eu passo com a mão mesmo. Eu fico evitando agora deixar pegar a base nos meus cílios. Porque eu não passo muito rímel. Ai, rímel é muito complicado para tirar. Eu estou sem nenhum demaquilante aqui. Então eu estou evitando passar rímel. Eu só passo a base mesmo. Quando eu vou passar rímel, eu deixo a base encostar no cílio. O que é melhor ainda. Porque aí quando você passa o rímel, o cílio fica bem mais grosso. Mas como eu não vou passar rímel nenhum, eu evito deixar... Olha só a diferença que já deu, gente. Só tirando as olheiras. Maravilhoso. É o meu tom certinho. A galonista acertou. Não me perguntaram nada. Simplesmente me mandaram e foi o meu tom certinho. Eu passo um pouquinho cada lado assim. Está passando carro do gás, gente. Eu gostei porque é só apertar aqui. Muito bom. Deixa eu pausar para passar esse carro do gás. Não, eu tenho que espalhar aqui primeiro. Um pouquinho no nariz, um pouquinho aqui, ó. No bigode. Eu espalho assim com a mão mesmo. Gente, fica ótimo. Fala sério. Essa maquiagem que eu uso para gravar vídeo. Essa maquiagem que eu uso para ir no shopping, para sair. Para tudo. Agora, ó. Espalho aqui na testa. Que é onde eu tenho umas marquinhas de espinha. Ó. Espalho lá para dentro do cabelo. Pronto. Meu rosto está pronto. É assim que eu gravo vídeo. Com essa cara aqui. Com esse rosto. Ó. Sem nenhuma marquinha. Geralmente eu passo um pouquinho no pescoço também. Confesso. Porque aí. Fica mais natural. Não fica o rosto. Caso fique um pouquinho mais pálido. Ou um pouquinho mais corado. Não fica diferente do pescoço. Ó. Bem melhor. E aí eu limpo minhas mãos. Né. Que eu vou pausar aqui. E aí, gente. Eu passo essa sombra aqui, ó. Essa aqui é uma palheta de sombra. Gente, ela é muito famosa. Minha cunhada tem. Eu não sabia. Enfim. Ela é muito famosa. Também foi a Guia Unis que me deu. Também está com desconto lá no site. Ela é da Ruby Rose. Antigamente eu passava lápis na minha sobrancelha. Eu não entendia por que que os meus fios caíam tanto. E os fios da minha sobrancelha, ele é muito grosso. Se caiu um, parece que caiu um monte, sabe? E fica aquele buraco. E o cílio... E o cílio... E os fios da minha sobrancelha caiu muito. E aí, depois que eu recebi isso aqui, eu achei o máximo. Achei muito mais fácil de passar. Achei que fica muito mais natural. Eu contorno a sobrancelha. Ó. Tem três tons. Eu fico sempre intercalando entre esse e esse. Eu não sei qual eu gosto mais. Eu gosto dos dois. Esse aqui eu descobri que é um fixador. E aí você passa com essa parte aqui, o fixador. Mas eu não vejo necessidade de fixador, não. Confesso que eu passei umas duas vezes só. Eu não vi diferença. Eu prefiro usar puro mesmo, porque fixa do mesmo jeito. Aqui, eu achei muito... Isso aqui não vai acabar nunca, gente. Olha que eu uso demais. Vou pegar a mais clarinha agora. E aí, vocês me falaram que usar lápis de sobrancelha faz muito mal, né? Porque tampa que a pele não respira. Os cílios caem. Os cílios se esmeiam com isso. Os fios caem. E realmente eu notei que parou de cair. Ó, gente. Eu vou fazendo de uma forma bem leve. Minha sobrancelha não está muito bem feita, não. Tem que fazer a sobrancelha. Mas, ó. Vocês vão ver a diferença que vai dar. É só uma sombrinha que eu faço na sobrancelha. A minha sobrancelha, ela é bem escura. Mas, eu não gosto de fazer a sombra dela muito no tom escuro. Eu estou misturando os dois, ó. Esse e esse. Porque, se eu botar esse aqui, vai parecer fita isolante. De tão escuro que vai ficar. Mas, tem gente que tem a sobrancelha bem pretona, né. E meus fios são escuros. Mas, eles são muito ralinhos. Aí, eu acho que fica estranho. Muita gente fala. Luma, você faz a sua sobrancelha em casa. Gente, o segredo é que a minha sobrancelha está nesse contorno. Eu passo o dedo assim para retirar o excesso. Porque eu fico com medo de ficar muito marcado. Mas, já contornei. Ó. Vou passar o mais clarinho aqui na ponta. Chegou o carro do gás, gente. Não deixe o seu gás acabar. Daqui a pouco, o cachorro da vizinha vai começar a alivar. Porque ele detesta esse carro do gás. E aí, passei. Se eu achar que ficou muito marcado, ó. Eu venho aqui com o dedo. E tiro o excesso. Eu estou praticamente pronta, né. Falta o batom. Porque batom é uma coisa que eu gosto muito. Eu deixo de passar rímel. Blush, gente. Não é ver no ano que eu passo blush. Mas, batom. Eu gosto bastante de dar uma diferenciadazinha aqui na boca. Ah, eu não mostrei. Esse aqui também é da Bruna Tavares. E a cor do meu é o Golden Peach. Golden Peach. Tá certo? Tá de cabeça para baixo. Não, tá certo, né. É assim. Golden Peach. Não, é assim. Golden Peach, gente. Tem lá no site disponível. Também está na promoção. Também está com desconto. Gente, tudo que eu falar aqui está com desconto, tá. Eu não vou falar de nada que não esteja com desconto hoje. E, gente, desconto é no site da Gionis. Cara, eles fazem muito desconto, sério. Eles fazem muita promoção. É muito legal. Parabéns para eles, porque eles pensam muito no cliente. Ó. Pra mim, já estou pronta. Com três produtinhos. Ó. Base pausa para feminices. Hipoalergênica. Cobertura uniforme. Textura veludada. Resistente à água. Longa duração. Da pausa para feminices, tá. Ó. O meu é o... Ah, gente. É... Está dizendo aqui a minha cor. Gente, sempre demora a encontrar a minha cor. Mas eu já falei a minha cor no outro vídeo. Pera aí que eu vou tentar achar. Eu acho que é isso aqui, ó. C30. Eu acho que é. Vou mostrar para vocês tudo que vem escrito aqui atrás. Vocês dão um print, ó. Essa é a minha, tá. Está vendo que isso é C30? Então. Com a base. Esse... Parece um gloss isso aqui. Sabe? Parece... Não é um batom. Mas ele seca muito rápido. Muito rápido. Eu adoro coisa que seca rápido. Que eu detesto cabelo grudando aqui na minha boca. Hum. Nossa, ficou muito bonitinho, gente. E a palheta de sombras da Ruby Rose. Que é para todas as cores de... De fios, né. Porque vem três tonalidades. Com três produtinhos. Estou pronta. É assim que eu gravo o vídeo para vocês. Eu acho que eu passei muito aqui. É assim que eu gravo o vídeo para vocês. Só que o meu cabelo está ruim, né. Meu cabelo está péssimo. Porque ontem eu ainda dormi com ele meio úmido. A progressiva está saindo. Vou mostrar para vocês. Ó, gente. Olha a progressiva. Está saindo. E... Então. Eu vou lavar o cabelo hoje. Luma, você não lavou ontem? Laguei de qualquer jeito. Nem passei condicionador, nem nada. Então. Eu vou lavar direitinho hoje. Porque eu vou gravar vídeo. Então eu quero ficar bonitinha, né. O cabelo tem que secar alinhado. E aí. Eu vou usar esse shampoo. Desmaiou cabelo. Ele é da marca Light Nair. Light Nair. Light Hair Professional. Ó. Light Hair Professional. Chegou o carro do Guedes. Vou esperar ele embora. Já está mais longe. Enfim, gente. Light Hair Professional. Desmaiou cabelo. Esse aqui é um shampoo de tratamento intensivo. Está vendo? Eu estava louca para usar. Mas eu estava esperando o meu outro acabar. Que eu estava intercalando dois. Agora chegou a hora de usar esse aqui. Maravilhoso. Estou louca de ansiedade. Porque ele está dizendo que tem depantenol. Blend de aminoácidos. Ele é para todos os tipos de cabelo. Ele promete brilho maciez. E ele é ultra hidratante. Tem 300ml. Ele é bem grandão. Gente. Super baratinho. E ainda está com promoção lá no site da Guiaunice. O shampoo. Eu vou utilizar depois do shampoo a máscara. Que eu aprendi que a máscara é depois do shampoo. São bem cheirosinhos. Eu adoro coisa cheirosa. E aí, mesma coisa. Light Hair. De maior cabelo. É da mesma linha. Tá, gente? E aí, eu vou passar a máscara. E depois da máscara, eu vou fechar as minhas cutículas com o condicionador. Então, eu vou utilizar esses três produtinhos aqui no meu cabelo. Rapidinho. E volto já com o cabelo, né? Para vocês verem como ficou. Então, daqui a pouco eu volto. E aí, eu já começo a gravar o vídeo de coisas que estão na promoção lá no site da Guiaunice. Lembrando que tudo que eu mostrei até agora está com desconto lá no site também. Daqui a pouco eu volto. Vou lavar o cabelo aqui no tanque. Porque eu, inteligentíssima, ó, gente. O shampoo. Ó como ele é. Nossa. Ele é bem, bem consistente. Eu passei a maquiagem antes de lavar o cabelo. Agora eu tenho que lavar o cabelo aqui, ó. Tomar bastante cuidado. Para não estragar a maquiagem. Enfim, shampoo. Vou enxabar. Peraí. Gente, talvez vocês escutem um pouquinho meus vizinhos conversando. Porque eu estou aqui na parte de trás da casa. E aí, dá para ouvir. Vou enxaguar. Gente, agora eu vou passar a máscara. Ah, mas eu acho que eu vou pegar até o quê? Peraí. Ó. Essa quantidade é mais do que suficiente. Ó, e aí você fica fazendo assim, ó. Por um tempinho. Mas mexes. Para entrenhar bem no cabelo. Gente. É muito gostosinho. Tipo assim, a textura dele não é líquida. Mas também não é aquele difícil de passar no cabelo, sabe? Ele dissolve rápido no cabelo. Gostei. Bem, eu vou ficar massageando aqui um tempinho. Por uns 5 minutinhos. E vou enxaguar. E vou passar o condicionador. Gente, aqui atrás eu resolvi ler, né? Enquanto eu estava massageando, está dizendo para você ficar massageando assim de 5 a 10 minutos. Eu fiquei uns 15 minutos, mais ou menos. Um pouquinho mais. Porque eu estava lendo, aí eu demorei um pouquinho mesmo. E manda enxaguar 80% do produto e secar como de costume. Porém, eu ia passar o condicionador, né? Então, eu não vou passar, então, o condicionador. Porque, ó, eu retirei os 80%. Tem um pouco aqui no meu cabelo ainda. Então, eu vou secar, igual eles mandaram ali, tá? Para a gente ver o resultado mesmo, fazendo certinho como eles estão mandando. E depois, no meu dia a dia, eu vou usar o shampoo e o condicionador. Tá bom, gente? Então, é isso que eu vou fazer. Porque eles mandaram fazer dessa forma. Eu vou fazer como eles mandaram. Então, daqui a pouquinho eu volto com o cabelo já seco. Gente, voltei. Ó. Já estão vendo aqui, ficou com um brilho incrível, né? Ó. Eu fiz... Gente, do céu. Eu fiz diferente. Eu ia usar o shampoo, a máscara e o... E o condicionador, né? Só que, gente, a gente tem que ler as coisas. E aqui tá dizendo que é pra retirar 80% só. Luma, como que eu sei 80%? Quando você achar que tá quase tirando tudo, você vai lá e para, entendeu? Para de enxaguar. É isso que eu faço. E olha que deu muito certo, hein? Não deu pouco certo, não. Deu muito certo. Gente, olha esse brilho que ficou. E, nossa, eu fiquei com a sensação de cabelo mais... Ai, mais quantidade de cabelo, sabe? Parece que tá menos menguado. Nossa, eu amei. Gente do céu. Olha esse brilho. Olha. Ai, tô me sentindo no máximo. Tá muito gostosinho. Realmente tá muito macio. E tá muito brilhoso, gente. Até minha franja, que era sem graça, ficou uau. Uma mega de minha franja linda. Ó. Sente esse brilho. Amei. Ai, gente. Olha, os responsáveis pelo brilho do meu cabelo ultimamente têm sido a Guionis. Eles têm me mandado uns negócios baratinhos que dão muito certo. Eu sempre falo para eles que eu gosto de dar dicas de coisas baratinhas. De vez em quando a gente fala de um negócio em caro, né? Que a gente gosta também. Mas os baratinhos são os que a gente mais, né? Tem chance de comprar. Então, eles sempre priorizam isso. Mas não coisa baratinha em qualquer. Coisa boa e barata. E, nossa, eles estão arrasando. Porque eu confesso que quando é perfume, eu ainda consigo. Ai, a marca tal é boa. Você pode me mandar, né? Eles me surpreendem demais. Mas, de vez em quando, eu também falo. Ah, essa marca aqui eu queria. Como, por exemplo, esse aqui, ó. Esse perfume aqui, ele é baratinho. Inclusive, também tá na promoção lá no site. Falei que não ia falar de nada que não estivesse com desconto. Ele também tá com desconto da marca Yardley. Esse aqui é o Violet, que é o meu favorito. E eu que pedi esse aqui. Eu falei, não, eu quero muito e tal. Mas, 90%, 95%, 98% eles me mandam sem eu saber. Eu já gosto muito. Eles sempre acertam. Mas, quando o assunto é cabelo, eu não entendo muito de gosto de cabelo. Gente, eu entendo na época que eu não fazia nada. Então, é tipo, a ideia deles mesmo, sabe? Eles sabem que o negócio é bom e me mandam. Eu não sou eu que... Eu nem conhecia essa marca, eu confesso pra você. É Light Hair. Agora estou apaixonada. Já me ganhou por conta da cor, né? Que eu amo coisa cor de rosa. Mas, gente, eu acho que foi o que mais dobrilha no meu cabelo na minha vida toda. E foi muito fácil. Porque eu lavei rapidinho, nem esperei. Só esperei fazer a espuma, enxaguei. Passei ele, fiquei 15 minutinhos fazendo assim com as mãos. Pra penetrar bem nos fios. Tirei os 80% e sequei. E, gente, parece que eu fui no salão. Olha. Parece que eu fui no salão, gente. Ó. Vira pra cá. É porque eu sequei pro lado de cá. Mas, vamos virar pro outro lado, pra mostrar pro pessoal. Ah! Tá muito lindo. Gente, tá muito lindo. Amei. Nossa, amei demais. Vocês conheciam essa marca? Ai, gente, vou precisar encerrar o vídeo. Porque, assim, senão eu vou ficar falando amei eternamente isso aqui. Tá muito lindo o meu cabelo, gente. Tô muito animada. Olha só a diferença. Ai, tá vendo? Luma já acorda maravilhosa. Não, gente. Olha que a diferença depois de passar uma maquiagenzinha. Né? O batom saiu. Porque, enquanto eu tava enxaguando lá, caiu um pouquinho de água na minha cara. A base não saiu. Maravilhosa, ó. Não sai. O batom, na verdade, ele cola na boca. Só que, conforme foi entrando água, saiu só de umas partezinhas aqui em cima. Que eu acho que, na verdade, eu não passei direito. Ai, eu tirei pra passar de novo. Cadê ele? Não sei. Depois eu pego... Ah, tá aqui. Quando eu passei, a minha boca tem esse V aqui, ó. Muito fundo. Ai, eu tenho que passar certinho. E passando, olhando pro celular, gente, eu não sou muito boa. Ó, eu tenho que passar o V certinho, ó. Eu não tinha passado. Ai, eu tirei pra passar de novo. Ó. Eu acho que... Sai mosquito. Eu acho que a água também ajudou a tirar um pouquinho dele. Não. Uma camadinha é o suficiente. Fica bem bonitinho. Minha boca parece que fica maior. Ai, gente, eu gostei muito desse resultado. Muito, muito, muito. Fiquei surpresa. Porque eu não conhecia a marca. Mas não fiquei surpresa, assim, uau. Porque veio da gaunista. A gaunista sempre me manda coisas muito boas. Nossa, gente, meu cabelo está outro, ó. Olha esse brilho. Outro cabelo. Outro cabelo, gaunista. Muito obrigada. Amei. Super indico. Já quero testar outras coisas dessa marca. Olha o caimento da minha franja, gente. Está muito lindo. Então, gente, como esse vídeo já está muito longo, eu vou fazer um próximo vídeo. Agora mesmo. Vou soltar, tipo, um de manhã, outro de noite. Sei lá. Mas eu vou soltar os vídeos bem rapidinhos. Porque agora eu vou falar de outras coisas que estão na promoção lá no site da Gauriz. Não só coisas de cabelo, de maquiagem. Agora vamos para a parte dos perfumes. Vamos. Perfumes, essas coisas cheirosas que a gente gosta muito. E senão o vídeo vai ficar muito longo. Então vamos fazer dois vídeos. Ai, gente. Ai, mas eu passaria mais uma meia hora aqui, ó. Falando desse. E olha que balanço. Quando eles falaram assim, deixar, tirar 80%, deixar 20%, pensei, hum, vai dar certo. Não. Meu cabelo vai ficar emplastado. Vocês usam essa palavra? Quando ele fica ceboso, assim, lambido para baixo de creme, sabe? Porque ele não está leve. Não está limpo. E olha, não ficou soltinho, gente. Soltinho. Amei. Ai, gente, mas eu amei muito mesmo. Não deu para perceber, né? Não canso de ficar agora me olhando e me admirando. Olha, está muito lindo. Muito brilho. Sinto. Até no meio, assim, que eu não gosto muito, ficou bom. Amei. Amei. Então é isso, gente. Esses produtos vocês encontram lá no site da Galnish. E vamos agora falar de perfume no próximo vídeo. Até o próximo. Ah, gente, não esquece também que dá para vocês terem ainda mais desconto colocando o meu cupom de desconto. Luma, é só o meu nome. Lá no carrinho de compras. Que aí o que está na promoção, o que está com desconto, fica mais barato ainda. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.